O professor está sentado, o nosso está perdido, eu sei o que eu faço, a gente vai se segurar o plano, se arrumar na guarda, eu perco a posição. Eu só passei a pressão dela passada e segurando as calças. A pressão que nós treinamos foi que o cara que saiu segurou o calça, que passaram, vai passar segurando a calça. E o cara já sabe, mas eu quero segurar a calça, 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 vai ficar pegado. Mas eu quero segurar a calça na guarda, eu já estava na guarda aqui, e daí eu não consigo dar uma primeira pizza na guarda aquele. E o cara vai se arrumar para a gente fazer uma passagem. E para a gente ter essa situação que eles foram pegados para a calça, ele procurou a minha passagem de guarda, é a outra que eu vou levar, ele vai fazer a passagem. Eu vou fazer o que eu quero, eu quero segurar a gola na mão, a calça, eu estou conseguindo, eu vou segurar na gola. Só que se eu segurar na gola e ficar empurrando ele aqui, eu estou me expondo muito, eu não vou conseguir passar a guarda. Bom, eu vou segurar a gola e essa mão tem que ir no chão, eu vou fazer esse movimento, assim que eu tenho que passar de guarda. Só que eu tenho que fazer com a mão no chão, se eu não colocar a mão no chão, eu vou ter um pulo assim para me acompanhar, eu vou desfile. Vai esse explosão, eu quero fazer o que? Essa mão tem que puxar, não empurrar, se eu empurrar, eu quero fazer o que eu quero fazer, para a guarda dele. Então, eu quero puxar ele para mim. Bom, essa mão tem que eu segurar, eu só seguro, eu seguro e puxo, assim esse movimento. Então, eu já agarro o kimono e puxo, pegar o importante, depois está no kimono mudando. O que eu quero segurar é o que eu quero puxar, puxei, mão no kakam e puxar para as costas. Normalmente o cara vai deitar no chão, vou parar nos sentidos. Mais uma. Segura agora puxando, mão no chão, vou pular para o seu sofreio, com os costos para as costas. O cara já vai deitar com o poraguarda. 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 O cara já vai deitar com o poraguarda.